Tem que ser ligeiro aqui na câmera para acompanhar um negócio desse aqui. É uma arte, hein? É uma arte. É uma arte. A história é que os pescadores, que ainda são a grande maioria dos turistas que vêm conhecer o Pantanal Sul, param obrigatoriamente em algumas dessas cidades, aqui da Uana, Miranda, para buscar a isca viva. Rafa, novamente, obrigado por estar à nossa disposição aqui. Na última vez nós falamos sobre as iscas vivas que atendem principalmente a pesca do pintado. Nós falamos sobre tuvira, falamos sobre jejum e o minhocossu. Hoje a gente vai abrir o leque, certo? Tem diversas outras iscas que vão de caramujos, vão de caranguejos, vão de algumas outras espécies de peixes. Então, vamos começar com o caramujo. Certo. Esse cara aqui, esse molusco, atende que tipo de pescaria? Ele atende o Piauçu, o Pacu, entendeu? É os dois peixes que ele atrai mais. Tá. O Pacu é nessa época que nós estamos agora, né? Sim, sim, o Pacu tem. E varia muito da água como tal, o clima de água, água limpa, água suja, mas ele atende mais na água limpa. Ciavussu e o Pacu. É, ele atrai bastante. Tá, muito bem. Aí você faz o quê? Os caras tiram a carne dentro? Os caras quebram ele aqui atrás, aí arranca a lesma, aí corta ele conforme o tamanho do anzol que ele vai preencher. Lembrando que no dia de hoje, além da gente começar essa história aqui nas casas que vendem, né? Nas lojas especializadas ou casas que vendem iscas vivas, a gente vai depois lá pra dentro, ainda hoje, né? Pra dentro do Pantanal entender como é que os isqueiros, que são as comunidades, porque isso que é interessante. Bom, eu sou um cara que defendo o pesque-solte. Se você pratica o pesque-solte e traz, né? Você tá trazendo recursos pra essa região, dinheiro pra essa região, que movimenta toda uma cadeia de pessoas. Não só aqui nas cidades, como os lojistas, as casas de iscas, mas lá, lá no meio do Pantanal. As comunidades que vivem de tirar, né? De coletar ou pescar essas iscas e vender as casas de iscas. Então, assim, você querendo ou não, tá levando dinheiro lá pro meio do Pantanal, pra comunidades que precisam dessa renda. Porque, caso contrário, eles precisam viver de alguma coisa. Aí vão viver de coisas que não são tão legais. Isso é uma forma legal de viver, né? Ou de ganhar a sua vida, né? É sustentável. Isso que é o mais importante. Então, beleza. Você tem o caramujo. O caramujo serve pra pacu. Isso. Caranguejo, pacu também. Pacu também. Pacu e Piauçu também. É uma isca muito usada pra ele. Então, o caranguejo é específico pra pacu, né? E Piau também. Mas, às vezes, tem uns peixes menorzinhos que pegam ele. Que é o mandi, esse peixinho pequeno que rouba isca. Piau três pinta. Agora, não é, por exemplo, o pacu eu sei que não é todo ano que ele pega no caranguejo. Tem uma época específica que ele elege o caranguejo e tem outra época que ele come outros tipos de isca, certo? Sim, sim. O pacu, ele, na verdade, ele come de tudo um pouco, né? Ele usa fruta nativa da região, usa também massa pra pescar com ele, a massa de soja. No Pantanal, lá pra região do Rio Paraguai mesmo, usa também até salsicha, às vezes, ele come. Então, ele é muito diversificado. Não, mas ele gosta de um caranguejo. Não, o caranguejo é porque é nativo, né? Eu vinha com o meu avô aqui, essa época aqui, eu lembro que o caranguejo era o que a gente usava. É, é o mais usado. E era no ploc-ploc, né? É, na batida. Até nas varinhas, agora não é uma varinha de bambu, mas são aquelas, as varas que não tem molinete. Você vai só na batida. Sim, na batida. Você joga, ploc. Ele escuta aquele barulhinho, ploc e já viu. E já viu. E é uma puxada, é uma pesca bonita de ser feita. É bacana, porque ela realmente é, é você e o peixe, né? Não tem... Ele bate mesmo. Bate mesmo. Esses são os reis do escorrego, cara. Esse cara tem que ter muito, esse tem que ter jeito pra segurar. Tem que ter jeito. Esse tem que ter um jeito meio... É, o pessoal usa muito paninho, né, na hora de usar pra escar, não usa o tal. Quando for pra pescar. Esse é o famoso mussum. Esse é o famoso mussum. Tá. Mussum é como se fosse minguia. Isso. É como se fosse minguia, tá? Essa é pequenininha. Essa é pequena. Escorrega demais esse bicho. Escorrega demais. Normalmente é esse tamanho que o pessoal gosta. Que usa pra escar inteiro, né? Porque vai inteiro. Isso, exatamente. E pra que peixe é? Esse aqui serve pra pintado. Cachado. Também vai. Cachado. Cachado. Barbado também. Palmito. Ele vem, né? Tá. Armal. Armal. Armal pega em qualquer coisa. Em qualquer coisa, é. Tá. Agora tem o seguinte. E esse grande aí? O grande o pessoal usa muito pra cortar, né? É uma pesca mais profissional. Ah, você consegue? Sim. Ah, se você consegue, eu vou conseguir. Consegue. Nossa, mano. 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 Isso é um peixe, gente. É um peixe. Isso é um peixe, ok? Cara, que bicho escorregante. Não tem como segurar. Se você apertar, ele escapa. Não tem como segurar assim. Os caras depois, os isqueiros vão mostrar isso. Tem toda uma técnica aí com segurar com o dedo, torce um dedo pra cá, pra lá, enfim. Mas realmente, esse bicho aqui escorrega demais, cara. Tem que ser ligeiro aqui na câmera pra acompanhar um negócio desse aqui. É uma arte, hein? É uma arte. Chega aí, olha o que esse cara tem aqui. Deixa eu falar o que esse cara tem aqui. Isso aqui parece um muçum, mas não é muçum. Escorrega tanto quanto um muçum, mas esse bicho aqui é outro bicho completamente diferente. Esse aqui, sem palavras, é um peixe que respira ar atmosférico. A famosa piramboia. Mais do que isso, normalmente as piramboias são escuras e tem que ser, porque se não... Imagina dessa cor, eu não sei como sobreviveu um bicho tanto tempo, tão grande, cara. Esse bicho veio de natureza. Como é que sobreviveu? Albino. Esse bicho é albino. Tem um olho meio vermelhinho. Não sei como sobreviveu, porque um bicho desse na água é que nem acender uma lâmpada dentro da água. Chama a atenção de todo mundo. Exatamente. E ele sobreviveu, ficou adulto. Quer dizer, eles crescem muito mais, né? Os caras ficam grandes, ficam... Meu, esse bicho fica dessa grossura, fica um bicho grande, mas o interessante é que ele é um peixe pulmonado, ele respira ar atmosférico. Foi uma surpresa, eu não sabia... Eles são usados pra isca também, não? Não, não, albino não. Esse, particularmente, não. A piramboia não. A piramboia é pouco. Muito pouco. O que é usado mesmo é o mussum mesmo, que o pessoal mais usa. Entendi. Todos nós vertebrados, nós temos o que é a cintura pélvica, né? Então a serpente, você pode olhar que algumas serpentes, especialmente os buídeos, eles têm, ao lado da cloaca, eles têm dois, como se fossem dois ferrões, que na verdade são vestígios das pernas que foram perdidas durante o processo evolutivo. Este peixe, e peixes são vertebrados anteriores aos répteis, ele tem vestígio de perna, cara. Isso é muito louco. É muito louco. Olha isso aqui. Rafa, obrigado mais uma vez pela sua paciência. Agora nós vamos descer até lá no Pantanal, lá no meio do Pantanal. Pantanal já é aqui, né? Porque daqui da Uana para baixo já é Pantanal. Mas a gente vai lá para o meio do Pantanal, então as comunidades de isqueiro, para ver como é que funciona a dinâmica de captura dessas diferentes ciscas. Viemos de Campo Grande, que fica para lá. Essa é a BR, fica para lá. Para lá fica Curumbá. Mas antes aqui nós temos uma estrada, que é a Estrada da Parque, que leva a diversos locais, hotéis de pesca na beira do Rio Miranda, que está logo aqui. Essa é uma comunidade de isqueiros. São os caras que capturam os peixes, os crustáceos. Enfim, hoje a gente vai mostrar o trabalho de telagem, onde saem caranguejos, que é isca para pacu, onde sai mussum, onde sai, enfim, até serpentes, até cobrinhas. Eu venho aqui já há muito tempo, é uma turma, isso aqui é Brasil. A gente esquece de falar desse segmento, como a pesca beneficia diversas famílias, não só dos hotéis, dos guias, das camareiras, dos restaurantes, enfim, mas também a pesca propicia a essas famílias uma condição de vida, que não é fácil, porque o ambiente de trabalho deles é árduo. vocês vão perceber aqui, aonde a gente vai se meter. Seu Lieze. 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 É Lieze, não é? Lieze. Eu sempre chamei de Lieze, ela é Lieze. É, mas se olhar no documento você não vê o acento, por isso todo mundo fala Lieze. Esse é o ganha-pão de vocês todo dia, certo? Sim. Na época que não é do defeso, porque na época é do defeso, para, e aí vocês como pescadores, vocês tem um salário de defesa também? Sim. Tem um salário mínimo por mês durante os quatro meses. Durante os quatro meses de defesa. Seguros de desemprego. Entendi. Esse é filho? Filho. E esse? Neto. É filho desse aqui. Três geração já então aqui? É isso? Esse aqui praticamente nasceu debaixo da terceira ponte ali. Ah é? Quase? Quase nasceu ali. Tive que levar a mãe dele correndo para a cidade. A vida inteira aqui? A vida inteira. Há quanto tempo você está aqui na beira da BR? Há 50. Enfim, essa BR sempre foi BR, né? Eu vim em 80 a primeira vez, agora para ficar vim em 82. A sua família depende, querendo ou não, da pesca? Nós sobrevivemos da pesca. Nosso meio de vida é a pesca. Bom, o trabalho que fica na beira de uma rodovia normalmente, a área que a gente vai agora, é a área que a gente chama que, essa rodovia não existia desse jeito. Porque o Pantanal alaga, né? Então a rodovia, isso aqui estava tudo em um nível a BR. Era um nível só. Era um nível só. Então eles se usaram as laterais, deixa eu passar esse caminhão, eu mostro. As laterais da estrada foram, foi tirado terra para fazer esse aterro que serviu a rodovia, que elevou o nível da rodovia, certo? E que criou uma enorme possibilidade, porque é onde você trabalha justamente nessas lagoas. Como é o nome dessas lagoas? A gente chama de caixa de empréstimo. Caixa de empréstimo. Isso. Eu vou dizer que ela emprestou a terra para fazer o aterro aqui. O nível era um só. E depois virou alagado. E mais virou alagado. Ficou bom. De certa forma, né? Porque é onde você trabalha. É isso. Nós vamos numa delas. Uma dessas caixas de empréstimo. Isso. Vamos descer. É próximo aqui. Na área da BR mesmo. Tá. Vamos mergulhar então. Bora lá. Como é que chama esse processo de pesca aqui? É telar? Telar. Não quebra. Telar não quebra? Por que não quebra? Porque tem que quebrar o camalote ou o carabinho. Aquela da noite é... Chama. Na chama. Ah. É lá no chama. Que não quebra. Você só faz a cama, vem e faz a ceva. Certo? Ele é um lama. Agora essa aqui tem que quebrar. A primeira coisa que eu vi aqui são caramujos, né? Certo que é. Tem demais. O caramujo, ele é isca também, certo? Ele é isca também. Ele tem tamanho mínimo, mas tem muito caramujo. Não tem nada dentro para aparecer. É, o bicho é o caramujo e já comeu tudo. É o caramujo, né? É a comida dele. É. Ele é a medida de 10 centímetros. E ele serve para pesca do pacu assim como o caranguejo, certo? Sim. Aqui é o piau. O forte dele é o piau. Ah, o piau sul. Piau sul. Tá. Saiu nada. Essa já não... Aquela outra que nós trouxemos. Da outra vez, aquela tela é para não pegar levinho. Ah, essa é bem fechadinha. Pega tudo. Você pega tudo. Você consegue pegar tudo. Essa até um minuto morre aqui na lama. Um minuto. Então, vamos falar dos perigos que a gente encontra aqui. Um jacaré... Esse era pequeno, mas tudo bem. Um jacaré grande gosta de ficar aqui também. Também. Ele reside aqui. E fica lá no fundo. E fica lá no fundo. E fica no fundo. E é o grande perigo dele. É. Porque se você pisar próximo à cabeça dele, ele balca. Ele assusta. Já teve nego mordido aqui? Já teve várias pessoas. Pegou meus dois irmãos já. E é ponto. E é ponto. Teve um senhor que levou 70 pontos. Uh! Os outros são 10, 15, 20. É o minuto. Porque ele gira, né? Ele se blocou. É. Ele vira. Além do ponto, ele... Por exemplo, eu gosto desse senhor. É. Deslocou os joelhos dele. Tirou fora. É o maior perigo que tem o jacaré? Sim. Para nós aqui, o que representa o maior perigo na pesca é o jacaré. E o taortar do minuto? O que é o minuto? Minuto é um tesourinho que um minuto você fica meio ligeiro. É doido. É doido. É doido. É doido. É sempre uma surpresa, né? Sim. E às vezes você pode voltar para casa sem nada também, né? Sem nada. Dependendo do local. A gente é difícil que sempre tem o conhecimento de 40 anos. Sempre, pelo menos um pouco, sempre... Mas às vezes pode não ser tão rica a peça. Mas pode ser. Pode ser. E a natureza, por exemplo, uma caixa de empréstimo como essa aqui. Tem muita isca, tem outra daqui 100 metros que não tem nada. Eu vou sucuri, Richard. Vem, pega. Vou sucuri. Segura, segura. Vou sucuri, mano. Não sucou na minha perna aqui. Eu vi, bateu na... Não sucuri. Bateu na minha perna aqui. Olha, o Richard pegou ela. Peguei, peguei, peguei. Ai, como eu adoro isso, mano! Não, como eu amo isso, cara! Sempre é uma surpresa. Sempre é bom. Por isso que eu venho com vocês, cara. Porque sempre tem surpresa. Um bebê sucuri. Que sensacional. Que sensacional. Bem devagar, bem devagar. Pronto. Meu. Que oportunidade. Sensacional, olha isso, cara. Uma filhotinha de tudo. Eunetes noteus. É a sucuri do Pantanal. A sucuri amarela. É um bicho que chega a uns 4, 5 metros de comprimento. Ela tem um temperamento muito mais tranquilo. Uma personalidade mais calma do que a prima dela. Eunetes murinos. Que é a sucuri preta ou sucuri verde. Que ocorre aqui também, né? Ocorre aqui no Pantanal. Mas ela é bem mais tranquila, cara. Que a prima dela. Linda. Linda. Olha, assim que eu gosto de mostrar o bicho. Suave. Esses caras convivem com esses animais todos os dias, cara. Linda, 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 linda. O que eu vou fazer agora? Vou soltar o ambiente natural. Vocês estão acostumados, não estão? Então, bem bonitona. Vamos ver o que mais tem por aí. Agora vamos resgatar. Opa, opa, caranguejo. Caranguejo, caranguejo. Isca também. Isca também. Isca também. Piau e Pacum. Piau e Pacum. Outra cobra aqui, outra cobra. Opa. Muito fértil isso aqui. Outra cobra. Vocês viram o caranguejinho? Tem medida também, certo? Tem. Ok. Vai lá, tio. É isso aí. Outra cobra aqui, Richard. Cara, que incrível. Quantos... Olha isso aqui. Olha os cafezinhos, jacanã. Tudo buscando. A gente ficou remexendo. Buscando outro bicho. Ai... Dói isso, mano. E ela abre a boca com vontade. Não. E abre a boca com tudo. Tudo que tem direito de abrir. Rapaz, mas morde muito isso aqui. Isso aqui é uma helícopse. É uma cobrinha d'água e a gente sabe que é uma cobrinha d'água por quê? Porque ela tem os olhos bem pra frente, perto do focinho. É um bicho que morde muito porque pra capturar peixe você precisa ser um animal com dentes pontiagudos. Um bicho com personalidade muito ativa. Olha só. Já um outro comportamento do que a sucuri. A sucuri come peixe? Come. Mas a sucuri come de tudo, né, cara? Ela tem um cardápio variado. E não larga não. Por quê? Se largar o peixe, vai embora. O peixe escorrega. É um bicho que sente pouca dor. Se não agarrar com vontade, meu irmão, não tem condições. Cara, você agarrou comigo com vontade mesmo, hein? Helícopse. A gente encontra muitas dessas cobrinhas aqui. Ela não é peçonhenta. Ela é áglifa, assim como a sucuri. Ou seja, ela não tem presas e inoculadores de toxina. Ela só faz isso. Só morde. 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 Morde o tempo todo. Esses bichos aquáticos tudo é igual, cara. Morde muito. E olha. Sangra. É. Sangra. Essa é pequena. Tem umas grandes, né? Tem. Tem umas bitelas. Finalmente, o famoso Mussum. Que é esse peixe. Isso também é isca? Esse cara também é isca? Usa para quê essa isca aqui? Peixe de coro. O pintado é o mais oficial. O pintado é o jaú. Mas em pedaços? Não. Depende. Para a jaú desse tamanho inteiro. É. Para pintado tem que ser menor ou eles cortam no meio. Para pintado ou menor. Ou corta as torinhas. Mas também tem. Eita, rapaz. Aqui, olha. Escorrega muito, hein? É lindo. Morde. Morde. Tudo morde aqui. Na verdade, sim. Ele também não tem dente. Ele, por exemplo, se pegar na sua unha, aquela coisa, você dá uma pancada. Sua unha vai cair. Demora um dia. Vai ficar roxinha. Ele tem muita força, como todos os peixes tem, né? Ok? Se ele poca, sua unha fica roxinha e um dia cai. Bom, senhores, podem soltar esse. Mano, esse é o bicho, hein? Eu acho que é o número 2 mais perigoso depois de jacaré aqui para encontrar ou não? Hã? O que que tem de mais perigoso aqui? O mais perigoso é o jacaré. Jacaré, número 1. E depois? Cobra que cobra que tem dentro d'água aqui que é perigosa. Só o jacaré. Só o jacaré? Dentro d'água ou só o jacaré? É o sicuri, né? Ah, mas o sicuri vai. Ó, ontem eu vi um aqui. Sozinho, uma grande, ok. Da verde, né? Da preta, né? Da preta. Ele dava uns 8 metros, viu? Grossa assim? Da preta? Da preta. E esse é um dos bichos que vive aqui e eu vou falar a verdade para você. Eu tenho medo desse bicho aqui. Porque esse bicho é muito preparado. Eles chamam de... É um hemíptero. É uma... É na verdade um percevejo. Chamam de barata d'água, mas é um percevejo. É um animal extremamente preparado. É um inseto. Então, ele tem três pares de perna. Mas o primeiro par aqui, que vocês estão vendo, esse aqui, é o que serve para capturar. Para você ter ideia, tem gente que chama esse bicho aqui de escorpião d'água, tá? Na cultura asiática, ele é um... Ele é alimento, né? O pessoal come essa barata d'água, esse percevejo. Ele tem olhos bem grandes, consegue ver aí? E esse par primeiro de garras que tem a função de quê? De trazer o alimento para perto da boca. Esse bicho pode passar de 10, 11 centímetros facilmente, cara. E ele mora aqui, dentro d'água. E ele vai se alimentar do quê? De anfíbios? Vai se alimentar de peixes? Acredita que um bicho pega... Meu, eu já vi. Já vi foto desse bicho agarrado com um peixe maior que ele. Para você ter ideia. O que ele tem? Tem uma probócide aqui. Ele tem um aparelho que pica, tá vendo? Ele está até encostado aqui, olha. Justamente... Espera aí, deixa a gente ver mais bonito aqui. Olha, isso aqui, olha. Uh! Você viu? Ele vem mesmo, cara. Ó! Está vendo aqui? Essa trombinha dele, que é essa probócide aqui. Que é ela que gera uma picada dolorosa. Isso aqui dói. E está dentro d'água. O meu terror é quando assim, eu entro de bermuda e penso na possibilidade de um bicho desse entrar dentro da minha bermuda. E se acomodar lá dentro. E mandar brasa, entendeu? E até você conseguir desembarassar a situação. Isso aqui é muito doloroso, cara, a picada desse bicho. Nunca levei, mas já li a respeito. Vamos deixar esse bichinho aqui e sair rápido da água, né? Óbvio. Eu sempre vou valorizar o trabalho dessas pessoas, como os isqueiros, que trazem para a mão do pescador, correndo riscos durante o seu trabalho, aquilo que o pescador usa como isque. Uma das grandes dificuldades de viajar aqui pelo nosso Brasil, pelo nosso país, é você saber em quem confiar. Que guias te levam para uma experiência diferenciada. Tantas experiências diferenciadas que ficam escondidas. Não estou falando daquelas de prateleira que as grandes agências vendem e que são massificadas. Eu estou falando de experiências. Essas experiências você encontra aqui no aplicativo I Love Nature. E também conclamo vocês, que são guias, para que entrem em contato com a gente. Para que a gente coloque a sua experiência única à disposição dos nossos internautas. Vem. Tamo junto. I Love Nature.